Deise tem 25 anos e há cerca de 6 teve a vida transformada Oficialmente, ela teve o nome e o gênero retificados De lá pra cá, já garantiu cadastro no Cade Único Participou de programas de habitação e conseguiu emprego com carteira assinada Eu fui uma das primeiras a mudar o nome, né? Aí, através disso, de mudar o nome, eu consegui o Bolsa Família, o Auxílio Moradia Sexta básica que eu pegava antes de trabalhar lá, entendeu? E tudo isso Em Aracaju, mais de 300 mulheres tiveram o gênero e o nome retificados O processo é totalmente gratuito e o primeiro passo é buscar a Secretaria de Assistência Social O primeiro passo é a pessoa querer fazer essa mudança Saber que através da Prefeitura de Aracaju, a assessoria é totalmente gratuita e humanizada E aí, procurar os nossos locais, aonde estamos ou aonde estou Porque eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo A depender da situação, eu até vou até a pessoa Para que ela possa conversar conosco, contar a história dela E a partir daí nós começamos o processo E aí começa, desde a regularização de toda a documentação do nome de registro Para fazer o nome que ela se vê no mundo O nome que ela se construiu com o gênero que ela se vê A retificação nas certidões de nascimento das pessoas trans é um direito garantido por lei Muita gente, inclusive, acha que é só ir lá no cartório mudar o nome O que envolve essa questão da retificação do nome do gênero é o direito que a pessoa tem De se ver como se constituiu no mundo por lei E por lei, quem não aceita tem o dever de respeitar e não desrespeitar E esse é o principal papel É a mudança da conjuntura de vida e se ver como se pertence ao mundo E exigir o que é dela de direito Hoje, Deise serve de exemplo para outras mulheres E recomenda às amigas trans que busquem o serviço Que troque sim, que elas vão se sentir bem O bem-estar delas, né? Como eu me sinto agora Vou para qualquer lugar despreocupada